E as pessoas têm uma percepção muito errada, do tipo assim, ah, mas essas histórias, elas são muito dramáticas, elas te botam muito para baixo, mas as pessoas esquecem que o papel da tragédia na antiguidade, ele tinha um papel profundamente didático, as pessoas aprendiam o que elas não deveriam fazer através dessas histórias. E as pessoas não aprendem... A gente não aprende no amor, como diz, né? A gente sabe do amor, e olha, eu vou te dizer que uma coisa que eu me identifiquei muito, porque assim, eu perdi uma tia recentemente, e eu tive muitos problemas com ela também, sabe? Eu jamais imaginaria que eu perderia a minha tia assim, tão repentinamente. E aí quando a gente perde alguém, e a gente vê uma história de perda também, a gente tende a ficar... Durante o jogo, durante os flashbacks, eu tendia a querer prolongar aquela experiência do flashback. Então, para mim, os flashbacks foram a melhor parte, assim. Olha, Senhor! Então, quando eu chegava ali naquele flashback, que eu estava ali com aquele personagem, andando com ele, interagindo com ele, era aquela coisa do... Você poder voltar no tempo, e a gente não pode, e passar mais tempo com aquela pessoa, e talvez não ter os problemas que a gente teve, sabe? Tipo, a gente não sabe o dia de amanhã, e... Pra quê, sabe? Muitas vezes a gente fala, pra quê? Pra quê que você vai ter... Agora, literalmente, a gente não sabe o dia de amanhã, não é figura de linguagem. Exatamente. Total, né, gente? A gente achava o mundo apocalíptico tão distante, e, de repente, ele tá aí, né? Quatro meses. Quatro meses mudou tudo. Mas, então, Lúcio, você quer comentar sobre essa experiência da Monique? Você também... Parece que o game e a interpretação mexer no seu lugar pessoal também, né? Puta, cara. Muito. Ah, eu nem sei dizer... Não dá nem pra querer quantificar, sabe? Isso, porque... Foi tanto uma mudança que eu já tinha feito em mim, e que eu fiquei muito feliz de poder fazer esse jogo e atuar nesse jogo com várias coisas que eu tirei da minha cabeça, sobre mim mesma, e o quão disponível eu tava pra fazer a L, sabe? E foi muito louco, porque esse jogo me trouxe muitas lembranças do meu disco, assim. Na cena do barco com a Hebe, tem uma música minha que se chama Adeus, no meu disco. Quando eu olhei essa cena, porque, assim, eu não sei se vocês sabem que quando a gente faz game, a gente não tem acesso a todas as imagens, né? É no escuro mesmo, a gente tem acesso a pouquíssimas imagens, mas essa imagem eu tive acesso. E aí eu olhei ela e falei, nossa, não acredito, eu me arrepiei inteira, assim. Eu falei, caramba, essa história é tipo a história da minha música, só que no jogo. Então tiveram muitas coisas. Poxa, o fato de eu poder cantar no game. Gente, como assim? E isso faz com que as pessoas entendam que eu sou cantora também, né? E no jogo 1 isso não era claro, por exemplo. As pessoas me viam como dubladora. Aí eu canto nesse jogo é um presente pra mim, porque as pessoas entendem que eu também sou cantora. Ah, elas também vão buscar minhas músicas nas plataformas digitais. É como se todo o medo que eu tive por muito tempo de não escolher uma coisa que eu focasse, porque as pessoas não entendiam, talvez porque eu estivesse em crise com isso, é como se todas as minhas ferramentas, né? De atuação, cantar e tudo, o game tivesse me proporcionado um aceite. Eu mesma dando um aceite pra mim, do tipo, tá tudo bem você fazer várias coisas, cara. As pessoas moram, eu vou entender. Mas você primeiro precisa... Deveria ser assim, né? Pois é. Então foi tipo um jeito de tudo que eu faço ser entregue num produto, sabe? O Lu, já que você falou da sua carreira de cantora, você tem trabalhado muito com essa coisa de acessibilidade, né? Nas suas obras também. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, isso é outra coisa bizarra de sincronicidade do jogo com o meu trabalho de acessibilidade, né? Porque o jogo tem mais de 60 recursos de acessibilidade. E eu tenho recebido muitos reviews de pessoas que jogam do tipo, putz, meu, The Last of Us mudou minha vida porque eu sou cego e eu nunca pensei que eu fosse conseguir zerar um jogo sem ninguém me ajudando. E eu consegui, sabe? Tipo, a pessoa fala assim, eu achei que eu precisaria nascer de novo, sabe? Pra conseguir zerar um jogo. Mas o The Last of Us me deu a sua possibilidade e eu sei que com a minha deficiência eu consigo jogar. As pessoas surdas também. E esse é um trabalho que eu já desenvolvo há praticamente 10 anos quando a minha mãe, que é minha sócia também na empresa, fez um curso de audiodescrição que é uma narrativa do que está acontecendo nas cenas, né? Então, são imagens descritas em palavras. E eu pirei com ela nisso, me apaixonei pelo recurso e comecei a estudar junto e fazer nossa, eu quero trazer isso pra minha carreira. Para, para tudo. Eu quero fazer isso também. E aí fiz clipe com a audiodescrição, comecei a levar isso pro show, comecei a levar libras pro show. E assim foi indo. E aí quando eu descobri que o jogo tinha esses recursos, eu falei, não tô acreditando, cara. Mais isso. Então, sim, é isso. As pessoas chegam por vários motivos, sabe? E elas veem que eu também põe legenda, libras nos vídeos, elas ficam em dúvida se eu tô fazendo isso por causa do The Last of Us, ou se eu já fazia. Alguns acham que eu tenho a ver com a acessibilidade do jogo, perguntam se eu trabalhei nisso também. E aí E aí